Nesse programa especial, que delícia, te convido para um momento muito bacana. Até porque a gente sabe que ano que vem, né, a gente vem aí para um próximo ano com algumas expectativas. E eu acho que as pessoas hoje estão buscando uma vida mais saudável. Mas falar de saudável é tão interessante que muitas vezes não é sinônimo de emagrecimento, mas é sinônimo de estar bem, né? Enfim, a gente vai entender essa história toda e descobrir o que atrapalha na nossa vida quando a gente quer ser uma pessoa mais saudável. Convidamos mais uma vez ela, que também esteve aqui durante todo o nosso ano com muitas dicas bacanas, nossa nutricionista Fernandinha Paulucci. Deixa eu dar beijo, bem-vinda. Tudo bom? Feliz Natal para você, para a sua família, viu? Saúde, saúde, saúde. Comemorem. Estamos aí combinando nos tons, veja bem. Ó que xixi, gente. Essa Paulucci, vou te contar um negócio para vocês. Entra lá no Instagram dela para vocês verem os looks, é uma loucura. Você já trabalha com moda, além de nutrição, Fê? É, muito bom. Vamos lá. Antes de abrir, com tudo que você separou, que realmente é o que nos atrapalha mesmo, né? Que nos sabota, vamos dizer assim, na hora de sermos saudáveis. Só que, como eu disse há pouco, muitas vezes o ser saudável, ele acaba não sendo sinônimo de emagrecimento. Vou te dar um exemplo. Tirei o açúcar refinado. Coloquei o adoçante. Não, coloquei o demerara. Ah, é exato isso. O demerara, ele é mais saudável, não é? Ele não é refinado e bibibi. Mas se eu colocar o demerara, eu vou continuar com as calorias de um açúcar. Exatamente. Então, em alguns momentos, estar saudável nem sempre é sinônimo de emagrecimento. Como é que é essa história dentro da nutrição? Porque isso embaralha um pouco a minha cabeça. Assim, pessoas que não têm a intenção de perder gordura corporal, né? Então, assim, dá pra gente fazer as substituições por opções mais saudáveis, mais naturais. Mas pessoas que querem perder gordura, não dá. Não dá? Não dá. Então, aí a gente vai ter que fazer a retirada, aos poucos, do adoçante, do açúcar. E mudar o paladar. E mudar o paladar. Até comentei com as meninas lá fora, né? Às vezes, quando a gente não dá determinados alimentos, né? Amargos, né? Os vegetais, a gente vai atrofiando as papilas gustativas. Sério? Então, fica mais difícil de eu aceitar um amargo, azedo, né? Que vem dos alimentos vegetais. Exatamente. Que vem dos vegetais. Que interessante. Por isso que quando criança, né? Tem aquele lance de experimentar 18 vezes cada coisa. E mesmo que a criança não aceite, né? Só mudando um pouquinho, né? Pode oferecer mais vezes, uma hora, aquilo vai entrar no paladar. Enfim, esse é um caso à parte. No ano que vem, vamos poder falar bastante desse lance de criança. Vamos, vamos fazer uma pauta de criança. Vamos, não. Eu gosto. Só tem criança. É um negócio complicado. Em algum momento, a gente tem que fazer alguma coisa. Meu filho, por exemplo, ele vê o verde, ele... Ele foge. Mas na casa do amigo, ele come. Na minha, não. Mas a comida preparada pela mamãe do amiguinho, ele adora. Eles usam isso. Eu fico chocada. Para fazer, tipo, chamar atenção para a mãe. Eu nem conto para você. Ele comeu quiabo outro dia. Eu não acreditei. Quando ali a mãe, né? Carol, ele comeu aqui em casa. Eu falei, não acredito que você conseguiu fazer meu filho comer quiabo. Pois é. Então, vamos tentar com essas dicas e com essas estratégias também. Tem momentos que nós, adultos, também falamos, a gente faz igual a criança, só que a gente não percebe. Exatamente. Não é? Somos teimosos iguais e igualzinhos crianças. Vamos lá. São quatro passos. Primeiro passo na tela. Olha lá. Passo um. Procure soluções para cada momento e não se martirize. Como assim? Então, vamos lá. A gente tem mania de criar problema em vez de criar soluções. Então, a gente sempre olha numa situação e fala assim, ai, não tem o que eu posso comer. Tá vendo? Então, eu vou ter que comer. Entendi. Então, a gente cria situações para se auto-sabotar. Então, a gente tem que parar de criar problema e tentar ver o que eu posso tirar aqui de melhor. Então, você sai do negativo e começa a trabalhar a mente para o positivo. Toda vez que você negativar, você fica mais... É como se caísse serotonina em você toda vez que você se colocar como coitadinho. Entendeu? Então, cai serotonina, cai do alfamina e você vai lá se recompensar. Então, fica difícil fazer dieta. Então, você tem que ser positivista mesmo e tentar achar soluções. Ai, aqui só tem refrigerante, mas eu posso tomar água. Então, começar a pensar assim, ah, mas aqui só tem uma festinha de criança. Ai, aqui só tem sanduichinho com carne louca. Uma paciente minha pediu só a carninha na festinha. Fê, eu faço isso direto, amiga. Entendeu? Então, você começar a criar soluções. Então, sair desse negativo e ir para o positivo. Já é o primeiro passo. Primeiro passo. Então, mudar a cabeça. Gente, vira a chavinha. Pá. Vamos entrar no ano que vem. Lembrar que a alimentação, ela sempre está muito ligada com o nosso lado afetivo. Então, assim, toda vez que você se colocar de coitado, estiver chateado, triste, a comida sempre vai ser um conforto. Entendeu? E você sempre vai se colocar como uma posição de vítima. Ah, mas por que eu não posso comer? Ai, coitadinha de mim, né? Ai, eu preciso. Eu preciso, exato. Não, vira. Não precisa. Passo 2. Olha lá. Adoro as fotos que as meninas colocaram. Eu também acho lindo os PowerPoints. Não pense no que você não pode comer. Pense nas várias opções que pode desfrutar. Boa. Exatamente. Então, assim, o ser humano tem uma mania de caçar aquilo que ele não pode, né? Ou no consultório é assim. Doutora, mas eu posso comer tal coisa? Mas eu coloquei 10 opções. Não, mas eu posso comer aquela tal coisa? Então, assim, não foca no que você não pode. Porque isso gera como se fosse uma privação. Ah, eu não posso. Se eu não posso, então eu tô... Então sofro. Exatamente. Eu tô sofrendo, eu tô me punindo. Também isso gera queda de neurotransmissores. E aí você cria mais fissura e mais vontade naquilo que você não deve comer. Que legal. Então foca no que você pode. Então, ah, eu posso frutas? Então tá, então eu vou escolher aqui as frutas. Não vou focar, ah, eu não posso doce. Nem compra, né? Você vai criar fissura naquele alimento, tá? Entendi. Você fica com aquilo na cabeça que você não pode. Eu ensino os pacientes no consultório a trabalhar a mente deles. Não é só dar opções saudáveis. Não é só o cadáver. Eu vou ensinando e mostrando pra ele como que a mente dele tá funcionando naquele momento. Ai, que legal. Tá vendo? Vai ficando mais fácil. Vai clareando. Aham. Passo 3. Você começa a se observar, né? Com certeza. Vamos lá. Olha lá. Ai, que prato lindo. Conserve, não, converse com sua mente em cada refeição. Como é que a gente conversa com a mente na refeição? Ah, então vamos lá. Ai, quero fazer isso. Isso é uma coisa interessante. A gente tem um sistema nervoso e a gente tem o primitivo. Então o nosso primitivo é preciso comer porque eu preciso sobreviver. Tá. Então imagina quando você tá numa festa com várias pessoas. É como se tivessem várias pessoas disputando a sua comida pra sobrevivência. Por isso que as pessoas comem muito. Sem perceber. Tá. Tá? Então assim, o nosso primitivo ele vai batendo o tempo inteiro. Então, na hora da refeição, se eu começar a mastigar devagar, começar a degustar, né? E eu começar a mandar a informação que eu tô satisfeita, eu estou bem alimentada e bem nutrida, eu vou mandando uma mensagem subliminar pra esse primitivo. Ah, que legal. Você vai conversando. Não tinha a menor ideia disso. Entendeu? Agora, se você tá no aniversário, você vai comendo aquele bolo, aí você fala, ah, eu nunca como bolo, né? Ah, eu trabalho. Então eu vou pegar mais. Então é, você tá jogando na tua mente que vai faltar alimento. Entendi. E vai vindo a fissura. Então a gente tem que entender que a gente é meio bicho, entendeu? E trabalhar isso na gente. Isso na cabeça. Na cabeça. Então vai mandando a mensagem, eu estou satisfeito. Mesmo que você tá com um pouco de fome. Ah, isso tá muito gostoso. Amanhã eu como mais um pouquinho. Ai, amanhã eu como mais um pouquinho. Exatamente. E eu falo pro paciente, você pode comer um pouquinho hoje, vai existir uma outra ocasião que você vai poder comer. Isso é verdade. E não assim, ai não, é só hoje que eu posso comer. É só hoje que eu posso comer, o que que joga na mente? Vai faltar comida. E aí guarda, o corpo guarda. Não, e não é só que guarda, ele vai dar o estímulo de preciso comer mais. Entendeu? Então repara, sempre repara em festas, assim. As pessoas comem demais, demais, demais. A famosa boca livre. Boca livre, exato. Hoje é Natal, hoje tem boca livre, né? Em algum lugar, o que sobrou de ontem. Exatamente. Vai ser preparado. Mas brincadeiras à parte, isso faz todo sentido. Trabalhar a mente. Tem que trabalhar a mente. E ó, falando. Tá muito bom, mas amanhã eu como mais um pouquinho. Estou satisfeita. Estou satisfeita. Isso, vai ter amanhã. Lembra? Não, amanhã pode ter mais um pedacinho de bolo. Pensa, porque assim, não é que no dia seguinte você vai comer um pedacinho de bolo, mas você vai sossegar a fissura de querer comer mais. Exatamente. Eu brinco, a Sandrinha sabe disso, eu falo muito pra Sandrinha. Eu tenho uma frase que eu falo assim, isso não vai acabar no mundo. Exatamente. Isso não vai, gente, não vai acabar. Eu falo, vai existir o dia de amanhã. O brigadeiro, ele não vai acabar. Não. Ele vai ficar cada vez melhor, infeliz mesmo, ele não vai acabar. Enfim, e outras delícias, né? O hambúrguer. Nossa, o hambúrguer tem muitas variações de hambúrguer. Tem, não vai acabar. Então você não precisa, tipo, uau, comer tudo assim, como se fosse comer o mundo, né? Mas se você começa a praticar essa consciência na alimentação, você começa a controlar e escolher o que você vai comer. Comer. É isso mesmo. Então é fundamental trabalhar a mente. O comer tem que ser consciente. Isso aí. E não por desejo. Por desejo. Muito bom. Próximo passo, passo 4, olha lá. Identifique quais situações atrapalham para que sua dieta seja feita 100%. O que você acha que hoje é o que mais atrapalha a galera? Ah, e as pessoas, eu acho. O ambiente. Os amigos. É, o ambiente. O que eu estou te oferecendo, comendo na sua vida? Se é no trabalho, se é dentro da sua casa. Isso é uma das coisas que mais influenciam. Agora, esse lance de pedir, de oferecer e de ficar com vontade, eu falo, gente, não fica oferecendo mil vezes para a pessoa, não fica. A pessoa fala, não, obrigada, obrigada, não quero, né? Só que tem uma situação que eu acho que as pessoas usam esse lance de, aí, já que eu estou indo lá, não posso fazer desfeita, para se sabotar. Tem, tem esse lado. Elas usam a desculpa, entendeu? Ai, mas fulano vai ficar bravo comigo se você não comer. Isso, não, não vai, não vai. Vai ficar morrendo de inveja que você está conseguindo ficar sem comer e a pessoa não está. É, tem um ponto aqui que eu vou colocar, é, às vezes a pessoa, é, só um minutinho. Quer uma aguinha, Fê? Aguinha para o Fê. É, uma aguinha. É que a festa foi boa, amor. Não é, afinal, já segundou a festa do final de semana. Véspera de Natal, negócio. Compra atenizações. Não, pode ficar segurando sua aguinha. Fê, que aqui a gente está sem mesinha do lado, mas a gente fica tomando também. Não, mas tranquilo. Aí, ó. Ai, ótimo, me ajuda. Então, não, vai tomando que eu vou falar mais alguma coisa. Tem outro detalhe, gente, nesse ponto aqui que você coloca assim, que atrapalha para que o seu dieta seja 100% feio. O supermercado. O supermercado. Você não pode com fome fazer compras e nem comprar o que não pode comer. E eu digo que você tem que visitar o hortifrute, a feira e não o supermercado. Senão você perde a noção do que é alimento e você acha que produto alimentício processado é o alimento. E não é. E não é. Então, vai no supermercado só para comprar produto de limpeza, de higiene, entendeu? Tá. Agora, para comprar alimento, comece a frequentar esses lugares. Você vai começar a criar uma noção diferente. É impressionante quando o carrinho tem muito mais comidas, né, legumes e tal, do que as outras coisas, não só industrializadas, mas que farinha, farinha, açúcar, farinha. Esse ponto que você comentou anteriormente sobre as pessoas, né, então geralmente as pessoas que não lidam bem com a alimentação ou com o corpo dela, quando elas veem que a outra pessoa está empenhada e está conseguindo, naturalmente ela tenta sabotar o outro. É, total. Ela tenta desmotivar. Puxa, eu não sei. Ela sempre solta alguma coisa. É que comigo já sabem que não tem jeito. Não, né? É legal que já... Não consegue. É tão magra que não consegue. As pessoas já sabem. Não, porque já é uma coisa que as pessoas sabem, né? Então, no meu caso... Mas, chegue no meu caso, vença, vença, fala não cem vezes, uma hora vão entender. Na tela, então, próximo, olha lá. Não ataca a geladeira, nem tem em casa, olha lá. Fome noturna, isso atrapalha horrores, né? É, a fome noturna a gente tem tendência de ficar no consultório se a pessoa está dormindo bem, se a pessoa não está tomando vários cafezinhos ao longo do dia, acelerando, aumentando os níveis de cortisol, caindo serotonina, então, chega a noite, a pessoa tem aquele processo de compulsão e verificando se a pessoa passou a tarde inteira sem se alimentar. Tá. Então, a chance dela ter uma queda de serotonina é grande e de compulsão também é grande. Então, a gente tenta fazer um lanche bem reforçado de tarde. Tá. Ou pessoas que trabalham até mais tarde, ah, eu trabalho em banco, saio nove, dez horas da noite, eu falo, faça um jantar mais cedo, às seis da tarde. Entendi. E aí, quando chega em casa, você faz uma ceia bem tranquila. E um abacatinho que você fala, né? Exatamente, um shakezinho proteico, que é até bom, ou abacate, que eles aumentam os níveis de GH, o hormônio de crescimento durante o sono. Olha que delícia. Gente, o abacatinho à noite, ó, tudo de bom. Tá aí, vamos fechar com o próximo? Na tela, então, cuidado com essa fome noturna, hein? Ansiedade! Opa! Todo mundo, né, tem algumas crises de ansiedade, todo mundo relata isso, né? E uma forma da gente também descobrir se a pessoa, por que a pessoa tá com muita ansiedade é a questão do sono. Então, a gente regula o sono dessa pessoa, averiga se ela não toma vários cafezinhos ao longo do dia que também, aumenta a ansiedade, verifica se ela não tá ficando muito tempo também sem comer. Algumas pessoas, quando ficou muito tempo sem comer, tem queda de serotonina, aumenta a ansiedade. E tem gente que é mais ansioso mesmo, né? É, tem pessoas que são mais adrenérgicas, que a gente fala. Adrenérgicas? É, elas são mais agitadas mesmo. Você acha que eu sou adrenérgica? Produzem mais glutamato no sistema nervoso. A gente é, né? Não tem jeito. A gente é. Produz mais o quê? Glutamato no sistema nervoso. Não é bom produzir muito, porque acaba sendo torto. O glutamato, aquele que é aquele glutamato, mas é outro. Não, não. É parecido, mas não é. Não é. É, que o nosso próprio corpo produz. Então, ativa o sistema nervoso. Tem pessoas que são mais assim. Não pode ser em excesso, porque faz mal pro corpo. Ó, gente. Faz mal, hein? Vou entrar em 2018. E aí, com essas pessoas, a gente usa alguns chás mais calmantes ao longo do dia. O chá de camomila, chá de passiflora e de melissa. Ah, que gostoso. Mesmo que elas estejam trabalhando, vai dar foco. Ela não vai ter sono. Entendi. Vai dar foco. Vai dar foco. Então, assim, eu acho que entra nesse seu último item, como pode nos ajudar. Já, já, a gente vai falar sobre isso. Tem mais um, Cláusia? Dá tempo de mais um, então olha lá. Ai, que ótimo. Na tela. No nosso Natal especial, não vou ser bonita. Festas de final de ano e eventos sociais. É, aí não tem jeito. É, não. Aí foi por água abaixo. O paciente da semana passada falou assim, mas e aí, Fê, como é que fica, né? No dia da festa. Falei, no dia da festa você vai comer. Todo mundo vai comer. Até eu vou comer, né? Oi, eu também como. A questão é, você vai levar direitinho todos os dias, vai chegar lá, você vai escolher alguma coisa que você goste mais, vai consumir, nada em exagero. E se você realmente estiver muito focado no emagrecimento, né, ou tenha problemas de saúde, leva duas opções saudáveis. Seja de uma sobremesa, seja de um prato salgado, de uma salada, pra que você consiga confraternizar. Não fica refém só do que tem na mesa, da farofa, das coisas cheias de molho. Dos doces, que eu acho que o problema é o doce da galera. A galera come doce, né? Eu costumo fazer isso também na minha casa. Eu já pego, já escolho os doces mais saudáveis. Não dou tempo pras pessoas escolherem. Tem disso, você já passa, pra não acabar o doce. Exatamente. E tem uma coisa, aí eu vou dar uma dica. Vai treinar depois, você queima tudo que você comeu e você fica, ó, zero a zero. Você entendeu? Você não sai, você não perde o negócio. Ai, Carol, fiz errado, come um monte. Acorda e vai praticar uma atividade física. E pode comer. Só que coloca pouco no prato, não vai acabar o mundo, entendeu? É isso mesmo. Coloca um pouquinho, escolhe o que mais gosta. Espera acabar você bonita e vai fazer exercício. Pronto, comeu muito ontem? Faça isso. Você vai ficar com consciência ótima. Até porque já é segunda-feira, não é? Segunda-feira a gente precisa já... Vamos fechar com esse, Fê, agora sim. Nosso último tema na tela. Valor alto. Isso é uma desculpa que as pessoas dão? Ou realmente o negócio tá caro mesmo e fazer dieta é caro? Alguns produtos alimentícios, saudáveis, que a indústria tá melhorando, custa caro. Mas se eu comprar o produto in natura, ele não é caro. Certeza. Tá? Orgânico é caro? Não. Tem vários pontos aqui em São Paulo que estão disponibilizando produtos a preço de custo. Então é uma questão da gente pesquisar. Tem institutos muito interessantes. Depois põe no seu Insta pro público. Coloco. Legal. E assim, tem preço de custo. Então assim, sai mais caro comprar remédio. Sim. Tratar da saúde. Comprar remédios pra ajudar a emagrecer. Os fitoterápicos que a gente usa em consultório pra ajudar o paciente a reequilibrar. Do que introduzir uma alimentação saudável todos os dias. Entendeu? Então pensa nesse custo-benefício. Ai, mas, nossa, isso daqui, esses snacks de nuts é super caro. O pão de queijo com café dá o mesmo preço. É verdade. Dá o mesmo preço. E tem uma querida que trabalha aqui com a gente, mas não vou falar quem que é. Enfim, ela tem diabetes e tal e ela tem que fazer o uso da medicação. Aí outro dia conversando com ela e ela já tá mandando muita alimentação. Graças a Deus, gente, eu consigo ajudar dessa forma. Plantar a sementinha. A gente planta a sementinha. É. Consigo, né, Juju? Fala, Juju. Eu pego no pé das minhas meninas. E ela e a gente conversando. Eu falei, então, quanto que custa o remédio de diabetes? Aí ela ficarou, sei lá, tipo, duzentos e poucos reais. Com duzentos e poucos reais você compra abobrinha brincha. Exatamente. Frango, muitas vezes. Não vai comer a carne, mas vai comer o frango. Aí uma bandejinha do cogumelo, pupunha. Uma bandejinha, uma... E com esses mesmos... Tem peixes baratos também. Você investe no alimento e na saúde. E infelizmente não no remédio. Então o remédio é mais caro? Claro que é, gente. Sempre sai mais caro. Sempre sai mais caro. A saúde é um patrimônio que a gente tem que cuidar. É isso. Ai, que linda. Parabéns. Obrigada. Sempre um prazer bater papo com você. estar aqui aprendendo sempre. Eu vou passar o seu contato. Fernandinha Paulucci, lá no Insta, arroba Fê Paulucci Nutri. Arroba Fê Paulucci Nutri, tudo junto. Telefone 2387-9006. 2387-9006. Pra quem está aí com vontade de conhecer o trabalho dela no ano que vem. Porque você está em férias agora, com certeza. Férias. Aproveitando um pouquinho que a gente tem que aproveitar também. Obrigada mais uma vez. Um beijo pra você. Feliz Natal. E até 2018, amiga. Te espero. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá.